Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô feliz, tomara que você esteja também, porque hoje é dia... Ai, a chapa não tá bem grudada. Hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal, fuma do céu! Fico louco de feliz quando vem abrir as coisas da caixa postal aqui. Sabe que quando eu criei esse quadro, ele não era pra ser um quadro do 6 Mandar Presente. Eu pensei assim, eu precisava de um quadro que... Um quadro fixo no canal, né? Alguma coisa diferente, alguma coisa, sei lá. Daí eu falei assim, eu vou fazer minha caixa postal com dor no coração, né? Porque a gente tem que pagar pra ter caixa postal do correio. Daí fui lá, paguei e aqui anunciei pro 6 Fubá. Eu imaginava que vocês iam mandar pra mim, tipo assim, umas coisas engraçadas pra eu abrir aqui, pra eu ver, né? Sei lá, pra deixar o vídeo engraçado. Eu imaginava que vocês iam mandar um par de chinelo velho, chinelo arrebentado, né? Uma bola furada, caixa de fósforo, essas coisas. Eu imaginava que vocês fossem mandar umas coisas assim que vocês não precisassem mais, mas que quando eu abrisse fosse engraçado. Eu imaginava que fosse assim. E daí, quando eu vi, na verdade, quando eu vi, não, que demorou um pouquinho. Eu abri a caixa postal, eu precisava implorar pra alguém mandar alguma coisa. Que vocês não mandavam. E daí, de repente, quando chegou, depois de dois meses chegou as primeiras caixas, né? Eu fiquei louco de feliz. Falei, o que será que é a presepada que essa turma mandou? E vocês começaram a mandar presente em Fubá pra mim. E presente em cima de presente, cada dia é um presente. Vocês já mandaram tanto presente pra mim, ó. Tudo que tem aqui atrás é tudo presente. Fora o que tem no chão, fora o que tem guardado. Vocês mandaram um monte de presente. Eu falei, meu Deus, quanto carinho. O povo tá mandando presente pra mim. E eu me sinto, assim, uma pessoa privilegiada. Uma pessoa feliz. Assim, eu não consigo lidar com tanto carinho em Fubá. Eu tenho dificuldade pra lidar com tanto carinho na minha vida. Porque a gente cresce, né? Desde quando é criança na vida da gente. Desconfiando os outros. Os outros querendo o mar da gente. Os outros querendo passar a gente pra trás. Os outros, se puderem, derra a gente no buraco. Só deixa o nariz pra fora pra gente poder respirar. Então, daí, vocês começaram a mandar presente. Eu falei, nossa, mas que carinho desse povo. Eu fiquei tão feliz, gente do céu. Fiquei não. Fico feliz até hoje, né? Porque é o quadro mais antigo do canal. Eu não sei quanto tempo faz que tem esse quadro. Mas é o quadro que mais tá durando no canal. E é semanal, Fubá. Toda semana eu tô aqui abrindo as coisas que vocês mandam pra mim. E eu fico tão feliz com o carinho dos seis. Vocês são, assim, os melhores inscritos que tem no YouTube. De verdade mesmo. Muito obrigado por causa dos seis que se preocupam em mandar as coisas pra mim. Que olhem alguma coisa, pensam com carinho. Ah, isso aqui eu vou mandar pro Fubá. E eu sei também que custa caro mandar as coisas pra mim. Quando eu abri esse quadro, também não sabia que custava caro. Eu sei que vocês têm que pagar remessa, eu sei que vocês têm que pagar caixa. Daí vocês se preocupam em comprar as coisas ainda pra mim. Muito obrigado, viu, gente? Eu fico muito feliz mesmo de coração. Deus abençoe cada um dos seis. E saiba que, além de eu gostar muito desses presentes que vocês me mandam, o meu maior presente eu tenho vocês assistindo aqui o canal. Cada dia que vocês vêm aqui, que vocês lembram... Ah, hoje tem vídeo lá do Fubá. Vocês vêm aqui, vocês me assistem, vocês deixam um joinha, um like pra mim. E às vezes deixam até um comentário pra me ler depois. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Olha, eu não sei como agradecer os seis, mas eu tento agradecer. Fazendo vocês pelo menos sorrir um pouquinho, Fubá. Se vocês mostrar os quatro dentinhos da frente pra mim, já tá bom. Quem não tem dente, pode mostrar o como da goiaba que eu tô aceitando também. Bom, vamos parar de falação e vamos então abrir as caixas, Fubá. Antes de começar a abrir, se inscreva no canal então. É porque eu sou agradecido que as bonecas não vão escrever. Se inscreva, Fubá do céu. Eu vou ficar longo de feliz em se inscrever, viu? De verdade mesmo. Se inscreva e não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, Fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos ver os presentes que vêm hoje. O primeiro, esse daqui... Deixa eu ver de onde que é essa caixa. Talita. Tá escrito aqui. Talita Guaíra. Será que é Guaíra o nome? Não, não Talita Guaíra. É a Talita de Guaíra. É Guaíra São Paulo, Fubá. Nossa, que nome estranho. Guaíra, né? Parece o nome de xingar os outros. Sai daqui, sua Guaíra. Não parece? É interessante, né? Bom, vamos ver aqui o que a Talita de Guaíra mandou pra nós. Estou abrindo aqui, só cortar o negócio. Vamos ver, Fubá, o que será, o que será? Vamos abrir a Porta da Esperança. Gente, vocês lembram desse programa? Ó, isso vocês assistiram Porta da Esperança, querida. Um beijo pro asilo que vocês vivem. Vamos ver. Ai, tem várias coisinhas aqui, Fubá. Mas antes, uma cartinha. Vamos, ó. Fubazinho querido. Guaíra, São Paulo, 18 de 8 de 2022. Boa tarde, meu lindo. Inhaê. Inhaê. O parquinho do que eu amo. Ah, Inhaê. Um pouquinho do que eu amo pra você, como quem não quer nada. Acho que você vai gostar. Beijo, Talita. Ai, Talita do céu, que amor que você é. Deixa eu guardar a carta aqui, que vocês sabem que todas as quartas... As quartas, ó. Todas as cartas ficam guardadas na caixa aqui, ó. Tá lotado. Vou até mostrar. Vocês acham que eu pincho? Nunca nesse Brasil. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é um buquê de rosa, que eu recebi de algum dos seis. Olha lá, ó. Tá tudo aqui, Fubá. Olha que monte. Um dia eu vou fazer que nem a Xuxa. Vou jogar pra cima e vou ler. Tem um monte aqui. Sabe o que eu penso? Quando eu ficar velho, Fubá do céu. Que não vai faltar muito tempo, né? Quando eu ficar bem velho... Daí eu não vou ter mais canal. Porque vocês sabem que nada é pra sempre, né, Fubá? E nem o canal. Vai ser pra sempre também. Quando eu ficar bem velhinho e já não ter mais canal e... A vida é assim. Enfim, eu vou pegar e ler essas cartas aqui. E vou lembrar do tempo que nós tínhamos tanto carinho pelo outro aqui. Que nós fazíamos o vídeo, né? Pode ter certeza, Fubá. Daqui uns anos eu vou estar fazendo isso. Vou estar pegando carta por carta, lendo. E lembrando do quanto que era gostoso nós estarmos aqui. Nossa, esse vídeo de hoje tá parecendo um programa de fim de ano, né? É nostalgia em cima de alegria, em cima de lágrimas, em cima de tudo, né? Aquele programa melento, melento, melento. Bom, larga mão de melação. Vamos ver aqui o que a Thalita mandou. Ó, a Thalita mandou essa linguiçinha sabor churrasco, Fubá do céu. Ai, que delícia. Linguiça sabor de carne de frango cozida. Ai, que gostoso, Fubá. A gente já vai ficar com o vídeo experimentando essas coisas, cês sabem. Experimentando essas coisas, ela vai experimentando as coisas. Ela mandou também o Ruffles, sabor baconzitos. Gente, que delícia que deve ser isso. Olha lá, eu não sabia que existia. Ruffles sabor baconzitos. Até cuspir. Nossa Senhora. Deve ser alguém que derramou baconzitos na panela de Ruffles lá dentro da fábrica, né? A pessoa foi mandada embora por justa causa, lógico, né? Pra ela prender. Mas daí falaram assim, ah, não pode perder essa Ruffles não. Vamos vender com sabor de baconzitos mesmo. E tá aqui na minha mão, querida. Ela mandou também, Fubá, essa cerveja é Império. Sabia que eu gosto dessa cerveja? Eu acho uma delícia. Eu bebia ela até quando ela era barata. Daí a hora que a Império viu que a turma bebia, deixou caro. Daí eu não comprei mais. Eu acho uma delícia essa daqui. Tem um sabor assim de... De quero mais. Beudo é uma tristeza, né? Ó, ela mandou também um trio sabor chocolate. Isso aqui é barrinho de cereais, né? Pra alimentar a esquila que existe dentro de mim. E mandou também, Fubá, esse... Que que é esse negócio? Uma barra de proteína com 30 vitaminas e minerais. Vou sair daqui que nem o papai. Pulando que nem o ursinho's gummy. Lembra dos ursinhos gummy, Fubá? Ah, eu adorava aquele desenho. Thalita, um beijo no seu coração, minha querida. Muito obrigado pelo carinho. Ai, que calor. Obrigado pelos presentes, viu? Deus abençoe. Esteja sempre aqui, não abandone eu. O próximo, Fubá, é esse. Deixa eu ver de onde que ele veio. Tá escrito aqui que é frágil. Deve ser a minha dignidade que tá aqui dentro, né? Ai, meu Deus. Qual é que caiu só porque eu falei que é frágil? Ai, Senhor. Qual é que foi? Deve ser as coisas de comer, vocês já sentiram o cero, né? Porque eu conheço a Laia, vocês. É da Ana e Regina. É direção de São Paulo. São Paulo, não. São Paulo, Vila Formosa. Vamos ver o que que eles mandaram aqui, Fubá? Vamos abrir certinho para nós saber do que que se trata. Ah, hoje amanheci meio estabanado, sabia? Só tristeza hoje. Peraí. Vamos ver aqui. O que que é que eles mandaram? Pera lá, pera lá. Peraí, Fubá. Tá abrindo. Deixa eu abrir aqui. Eu tô curiosíssimo, Fubá. É agora, é agora, é agora. Peraí. Primeiro uma cartinha. Vem bem na beira aqui. Só que eu abri o lugar certo. Fubazinho. O melhor youtuber do mundo. Beijo, beijo. Ai, obrigado, gente do céu. Já mostro pra vocês o que que é. Vocês que são os melhores inscritos do mundo. Não tem como falar que vocês não são. Ó, São Paulo, o clima está chuvoso e meio frio. Adoro quando vocês falam de jeito que tá o clima dos seis aí pra eu... É, imaginar, né? Fubazinho, a gente te ama muito. Estou te mandando esse presente para você retocar a cintura da fubazada. Estou te mandando também essa blusa para você arrumar um namorado na porta do bar. Deus abençoe que seja um rico. Que beudo fartando dentro, eu já não quero mais na minha vida. Mentira, eu tô aceitando o que vier, querida. Manda seus currículos pra mim. Mas não é aquele moreno feio com dois dentes. Ai, aqui, inscreveram? É um menino lindo igual a você. Ai, verdade, precisa de gente bonita, meu Deus do céu. Chega já, né? Chega. A minha filha Regina pede para fazer uma receita vegana. Gente, tem receita vegana no canal? Não tem? Se não tiver, qual que hora eu vou fazer? Uma receita vegana, vamos ver. Beijo pra mãe, pra Pantera e pra você. Nós te amamos, o melhor youtuber do mundo. Fubaz, obrigado, gente do céu. Vamos ver aqui o que que elas nos mandaram. Ó, essa brusa. Vamos ver a brusa. Ai, meu Deus, cai no presente, senhor. Eu tô falando, gente, eu não tô bom hoje. Hoje, ó, eu não tô bom. É conta, é uma conteira pra pagar que não acaba mais. Ai, cheiro gostoso. Olha, gente. Só isso, não arrumar um namorado e põe uma brusa bonita dessa daqui, é porque eu vi no mundo pra ser sozinho mesmo. Eu vi no mundo pra ser chinelo disso assim, pra não ter o par. Ai, cheiro gostoso. Ai, adorei, fubaz do céu. Olha, toque de fresquinha pra esse verão que virar, porque eu não aguento mais usar brusa também. E vamos ver o que que é aqui. Ai, fubaz do céu, não acredito que vocês mandaram isso. Meu Deus. Ai, vocês não podem mandar isso pra mim. Um liquidificador, fubaz, mas daquele de vidro. Senhor Jesus, eu sou muito estabanado. Olha, eu já ia colocando de pé aqui, ó. Vamos ver, espera aí, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Nossa, que bonito. Gente, que medo. Olha, que lindo. Igual daqueles profissionais, dos youtubers profissionais que existem aqui na internet. Daí pega um negócio de... É de vidro mesmo, ó. E põe aqui. Gente, eu nunca tive um de vidro, eu não sei nem como que faz. Acho que é assim. Daí põe aqui, põe o bonezinho dele. Diz que agora eu tenho um liquidificador de vidro, querida. Ai, que chique, fubaz do céu. Adorei. O dia que eu for fazer receita com o liquidificador desse, eu tenho que estender o colchão na cozinha. Porque se ele cair, cai no colchão. Isso é um que cá, pular, dar dois saltos, que não é da Iane do Santos, que é do outro lado do chão. Ai, gente do céu, obrigado. Agora eu vou bater aqui um pouquinho de vergonha na cara, com três pitadas de dignidade, mais meio copo de amor próprio e vou ser outra pessoa na minha vida. Regina e Ana, um beijo pra vocês, viu? Obrigado, Deus que abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes. Eu vou pensar numa receita vegana pra nós fazer. Nem que seja pra fazer bacon de casca de banana, que eu já vi que diz que o casca de banana, se ele souber preparar, fica igualzinho bacon, fubaz do céu. Eu não sei. Mas qualquer hora eu venho com a receita vegana aqui, viu? Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Novamente, eu quero agradecer vocês o carinho que vocês têm por mim. Vocês são um amor da minha vida. Deus abençoe cada um dos seis que me assistem, principalmente os que assistem até aqui. Que daí são os mais fiel, né? Que vai até o fim, fubá, até eu desligar a câmera. Esses daí são o que são. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, boba, assim como quem não quer nada. Ajude a fazer o canal crescer, mostre pra mais gente, compartilhe os vídeos da internet aqui. E vamos que vamos. Muito obrigado por me assistir até aqui. E um beijo, fubá. Sorria sempre.